Alguns dias atrás aqui no canal eu revelei pra vocês a minha nova faquinha super rara que eu achei sensacional no CS2, na Cersei 2, que foi essa Karambit Gama Doppler Phase 3, conhecida como Cyan Beach, que essa tinha nada mais nada menos do que o segundo melhor pattern do mundo, quando o quesito é essa quantidade de ciano aqui, na Karambit Gama Doppler Phase 3. Vocês sabem que eu não me contento com a segunda nunca, eu sempre tenho que ir atrás da melhor, sempre a top 1, porra, isso daqui tá no meu sangue, cara. Então esse vídeo aqui é pra dar continuidade a essa nova coleção que eu estou fazendo, a coleção de Karambits, a melhor coleção de Karambits do mundo, está aqui no meu inventário e eu posso provar, porque tem mais um item aqui, dessa vez vieram dois itens de uma vez, que tem uma história bem interessante, Foi um negócio que eu levei um tempinho pra fechar e me deixou 20 mil reais mais pobre, mas que valeu a pena. Apresento pra vocês aqui o meu novo kit de faca e luva sensacional, com dois itens que tem o pattern top 1, começando com ela, a Handwraps Overprint, luvinha sensacional, e a linda, 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 956 Cyan Beach. Gente, fui atrás da top 1, da melhor da melhor, galera, e tenho agora a chance de mostrar pra vocês aqui qual é a melhor Karambits Game Adoptor Phase 3 do mundo. Olha onde que a gente tá conseguindo chegar, mano, mais um item a nível top 1 mundial aqui no Brasil. Bom, vamos lá, se você não faz a menor ideia do que é que eu estou falando, existem raridades dentro das facas Doppler, e se assemelha, por exemplo, ao que acontece, e já foi descoberto há muito tempo, nas facas Case Hardened, onde a gente tem aqui a Karambits 387 como o pattern top 1 do mundo. A gente tem a Noma de 577 como o pattern top 1 do mundo. 577, por que que é o melhor? Porque é aquele que tem a maior quantidade de azul. E acontece que o 956 para essas Karambits Game Adoptor Phase 3 é o pattern top 1 do mundo, e eu consegui colocar uma dessa aqui no meu inventário. Mano, foi um negócio casado na realidade, porque eu tive que levar além dela essa luva de faixa Overprint, que também tem o pattern top 1 do mundo, e pô, foi um negócio que, apesar de eu ter relutado um pouco de comprar a faca no começo, eu não me arrependo. O valor somado dessas skins foram 4 mil dólares, então mandei embora uma graninha aí, não teve negociação, não teve trade, o negócio foi na grana mesmo. Então é isso. Conheçam o meu novo kit insano no CS2 top 1 do mundo. Bom galera, esse é um kit insano no CS2 top 1 do mundo. O kit dizem que eu já vou mostrar pra vocês um pouco mais de informações sobre ele, mas vocês me conhecem, vocês sabem que quando eu começo alguma coisa, eu vou até o final. E quando eu entrei nesse mundo aí de colecionar as Diamond Jams, eu gostei. Pulei depois pra outras Karambits, e acabei chegando aqui nas Karambits que são conhecidas há muito tempo, como o Cyan Beats. Porque elas tem o máximo de Cyan possível no Playside. Quando a gente fala da melhor, das melhores, é essa daqui que vocês estão vendo. Uma 956, que tem um float baixo, um corner perfeito. E aí fazendo essa combinação com a luva Overprint, que é a melhor luva pra Karambits que eu mandar pra Phase 3, não tem muita discussão. Ficou um kit sensacional. Inclusive porque eu consegui pegar uma Overprint que tem um pattern raro. Essa luva se comporta de diversas maneiras diferentes, de acordo com o pattern dela. É uma skin que é bem interessante. Os diversos patterns dessa luva vão fazendo combinações diferentes, e cada pattern é diferente um do outro. Então você pode ter realmente diversas combinações. E existe um guia pra essas luvas que dita aí quais são os patterns mais desejados e que tem mais Overplay. Agora, o pattern que eu selecionei, que eu acho sensacional, é o pattern conhecido como Polygon. Então a gente tem alguns patterns aqui que fazem parte do Tier 1 das luvas consideradas Polygon. A gente tem outra categoria rara também, que é o pattern Arrow, né? Que vocês podem entender aqui o que é que tá acontecendo, né? Cada uma das luvas tem realmente um estilo diferente. E a gente tem uns patterns tipo assim, Mixed, onde não é espelhado uma mão, é diferente da outra, né? Resumidamente, esse daqui é o pattern Polygon, que uma mão é espelhada, é idêntica à outra. Isso já faz a luva ser rara. E aí, essa combinação aqui com essas flashes aqui na diagonal, é basicamente a mais desejada e a que tem mais Overplay. A gente pegou essa luva aqui, o pattern 64, e a gente encontra o pattern 64 aqui no Tier 1, realmente, que tá logo aqui, o pattern 64. Então, essa daqui é a nossa luvinha. Tem um float muito bom, bem desejado, que é o float Minimal Air. Geralmente, Minimal Air já tá perfeito pra você pegar uma luva. Nem sei se existe essa luva aqui nesse pattern Infectory New, vou checar. E, ó, não existe. Só vai até Minimal Air, nunca ninguém dropou uma 64 Infectory New. Essa é uma luvinha sensacional, uma luva rara, ele tem só 25 com esse pattern aqui. E esse é um de 13 patterns considerados Tier 1. Então, é uma luva realmente bem rarinha e tem um Overplay grande por ela ter essa combinação, digamos assim, né? Desses desenhos aqui, esses formatos e tal, né? Resumindo, é uma luvinha bem interessante. Não garanto que vai ficar no meu inventário pra sempre, pra sempre, mas eu vou curtir um pouco esse kit agora. Já a faquinha é outra história. Essa daqui é uma que eu não vou querer me livrar, mesmo que eu mande essa luva embora. Vou continuar utilizando essa faquinha aqui com uma outra luva. Porque, pra mim, é importante essa parada do pattern Top 1. E essa daqui parece uma fake Blue Jam. E a gente tem também guia da Cyan Beats, e é por isso que elas são consideradas raras. E a galera da Overplay já, realmente, há bastante tempo por essas facas. E a gente conseguiu chegar na melhor, velho. A melhor da melhor, que é a Tier 1 Delta Pattern 956. Essa daqui era a faquinha no CS GO. Vamos ser sinceros, ela no CS 2 tá muito melhor. E essa daqui é a que tem a maior quantidade de Ciano e o mínimo de Verde possível, fazendo ela ser realmente o mais raro de todas as Karambit Gama Doppler Phase 3. E assim, pra quem é leigo no mundo das skins, pode nem perceber a olho nu, digamos assim, a diferença de uma Karambit Gama Doppler Phase 3 aleatória e essa. Mas eu que já estudo as skins há bastante tempo, e sei também a raridade, o Overplay por trás delas, sei que isso daqui pode ser um item que, daqui uma década, vale uma nota. Porque acabou de começar a ser esse 2, né? O CS 2 tá no início ainda. E essa nova iluminação, essa nova engine, esses novos gráficos, realmente embelezaram várias skins. E eu acho que essa daqui é uma delas, tá? Realmente tá muito, mas muito legal. Com essa boa quantidade de Ciano aqui na lâmina do Playside, né? Percebam que, ó, o Backside dela é todo horrível, velho. É tudo cheio de verde e tal. E isso é o que a gente não quer no Playside. Então, um Backside cheio de verde, provavelmente significa que um Playside com um pouco verde, essa faca tá perfeita. E é uma adição no meu inventário que eu acho que, pô, combina demais com outras skins que eu tenho, mesmo sem usar essa luva. Pô, me arrisco a dizer que essa faca fica tão insana quanto com uma Kingsnake aqui, ou um outro tipo de luva, e é uma Saiambitzinha. Comecei a entrar agora nesse mundo aí das facas Dopplers raras. E a coleção tá crescendo, tá? Eu realmente tô gostando de focar nas facas Dopplers. Se você não tá acompanhando, né? Há bastante tempo já eu investi nelas as famosas Diamond Gems. E tô colhendo frutos agora maravilhosos de valorização, porque eu comprei várias e comprei baratas. É isso que importa, pagar barato na faca. Depois das Diamond Gems, eu pulei para a Kanabit Doppler Phase 2 Max Pink, que já tem gente tentando comprar por bem mais do que eu paguei. E depois foi a vez de pegar mais uma Diamond Jam, e aí a gente pulou para as Phase 2zinhas. Peguei a primeira Saiambitzinha que tem o pattern top 2 do mundo. E é uma diferença minúscula da top 1, mas essa daqui é considerada a top 1, e a coleção vai crescendo. Bom, então é isso. Não decidi ainda com qual luva que eu vou ficar utilizando essa Kanabit Gamadoppler Phase 3 aqui, essa 956 Saiambit. Só sei que com todas as luzes do meu inventário, ela tá ficando muito boa. E você, qual você achou mais legal? Qual combinação de luva e faca você acha que ficou melhor entre essas três que eu mostrei aqui nesse vídeo? Deixei embaixo nos comentários. E é isso. Mais uma faquinha adquirida com sucesso, mais um item raro aí para a minha coleção. Eu gosto de pegar todos os tipos de skins. No meu Insta, todo mundo que vem, me oferece skin à venda, eu compro. Mas as que são raras ficam na minha coleção. E as que não são tão raras, outra pessoa acaba adquirindo e fica feliz. É isso então, mais uma conquista, mais uma faquinha aqui. Que hoje o valor de mercado dela, acredite ou não, mas já está se aproximando de 4 mil dólares. Eu já tive ofertas aí muito, mas muito interessantes nessa faquinha depois que eu comprei ela. Tinha um outro colecionador tentando comprá-la. Eu consegui pegar por um preço um pouco maior. E depois veio algum colecionador ou outro tentando comprar a top 2 do mundo minha também. Então assim, eu tô percebendo que o mercado para ela está ficando mais interessante. Em breve eu posso falar um pouco mais a respeito para vocês aí dessas facas. Mas assim como as Diamond Gems é meio que um mundo novo, porque é uma raridade dentro de uma raridade. Não é necessariamente uma Safira, uma Ruby, uma Black Pearl, uma Emerald, que é fácil de explicar, né? Na verdade é um negócio bem difícil de explicar, igual são as Diamond Gems. E no começo ninguém acreditou em mim, mas é isso. Podem não acreditar, esse item vai valer uma fortuna no futuro. E a gente vai rir juntos e brindaremos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! 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 Obrigado.